Muitos de vocês chegaram aqui no canal através desse vídeo e hoje, depois de dois anos, eu vim trazer uma atualização. Quando eu fiz esse vídeo, eu era estudante, estava no meu último período, no meu último semestre e agora eu já sou formada e já tenho mais de um ano que eu trabalho numa escola como professora e eu queria trazer pra vocês, de novo, cinco coisas que vocês precisam saber, aprender antes de cursar pedagogia. Essa é uma versão 2023, tá? Desse vídeo. Vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que saber, pedagogia, tá? Embora o nome faça referência a crianças, o pedagogo, ele não trabalha só com crianças. O pedagogo, ele trabalha também no EJA, que são jovens e adultos. Claro, dentro da faixa etária da nossa formação, que é do primeiro ao quinto ano. O pedagogo também pode trabalhar no curso normal de nível médio, né? Que algumas escolas, principalmente no Rio de Janeiro, dão. Pode trabalhar em empresas, né? Também com pessoas adultas. Pode trabalhar na gestão escolar. Óbvio que vai lidar com crianças. Mas o foco do trabalho não vai ser ensinar as crianças, né? Vai trabalhar em secretarias, na administração da escola como diretor, na organização da escola como o coordenador ou o vice-diretor. Também fazendo outros trabalhos com a equipe, com os professores, por exemplo, né? Que é o caso do supervisor. Então, existem, sim, outros trabalhos que o pedagogo pode fazer que não seja trabalhar com a educação infantil e com o ensino fundamental. Séries iniciais, que é aí até, dá de zero até nove anos, mais ou menos, tá? Nove, no máximo dez anos. Ah, por que que eu falei essa primeira coisa? Porque, às vezes, você se interessa pelo curso de pedagogia, você vê aí que é acessível entrar no curso, se matricular, cursar, mas você não quer trabalhar com criança. Gosta da área da educação, mas não quer trabalhar com criança. Então, tem essas opções, pode ficar tranquilo. Segunda coisa, muita gente vai falar mal do curso de pedagogia. Vai falar que é um curso que todo mundo faz, que ninguém consegue trabalho. Então, vocês podem ficar tranquilos. Há muitas possibilidades de trabalho, há muitas oportunidades de trabalho. Claro, você tem que fazer a sua parte, você tem que estudar, você tem que ter um bom currículo, se especializar e ir atrás do trabalho, estudar para prestar concurso público. também aceitar de início trabalhos que talvez você não queira na escola, talvez um lugar muito longe, ou uma turma que não é exatamente aquela que você quer, para poder somar horas para quando tiver novos processos seletivos, você ficar cada vez mais bem colocado e tendo mais chances de pegar aí um contrato de professor temporário por um ano, por exemplo. E quando você for fazer também um concurso público, prestar no concurso, você já vai ter mais experiência. Então, dá sim para conseguir trabalho. Só que não fica sonhando, se você quer especificamente uma turma do terceiro ano no ensino fundamental de séries iniciais, provavelmente, de cara, você não vai conseguir. Mas com o tempo, você chega lá. Outra coisa, vão falar mal do curso, vai falar que você vai cuidar de criança, né? Mas pedagogo, pedagogo não é babá, gente, tá? Além da educação infantil, que você estuda, como criar uma rotina para o desenvolvimento cognitivo da criança, o desenvolvimento motor, né? A creche, ela precisa dessa rotina. Todas as atividades têm um teor pedagógico fundamental para o desenvolvimento da criança. Você aprende isso na faculdade e entende que você não vai só cuidar. Você vai cuidar também. Faz parte do nosso trabalho e isso é muito gratificante. Mas você também vai ensinar, você vai educar. Uma coisa não se dissocia da outra, né? Principalmente se você está num ambiente escolar. Então, não dê ouvidos a pessoas chatas que ficam falando mal do curso e falando que você não vai conseguir trabalho, falando que todo mundo faz isso e está desempregado. Não é verdade. Eu consegui trabalho de carteira assinada seis meses depois da minha formação. É só você querer e não ficar sentado esperando cair. Não cola, tá bom? Terceira coisa que você precisa saber. Que para estudar pedagogia, que é um curso na área de humanas, que tem muitas teorias envolvidas aí no curso, nas disciplinas, você precisa ler. Não estou falando que você tem que gostar de ler, tá? Mas você tem que aprender a fazer uma leitura ativa, às vezes até uma leitura dinâmica. Você precisa desenvolver, se não o gosto, a habilidade de ler muito. Quarto ponto que você precisa saber. Ainda ligado ao fato de você precisar desenvolver a sua leitura, suas habilidades de leitura, para ler rápido, para conseguir entender o que você está lendo, você também precisa saber interpretar. E para interpretar, a gente precisa de repertório. E para isso, você vai ter que ler outras coisas, além dos materiais didáticos. Por exemplo, se você está estudando aí sobre o desenvolvimento cognitivo, talvez ler um artigo que fala neurocientífico, falando sobre desenvolvimento infantil, vai agregar valor àquilo que você está estudando, que é o conteúdo da faculdade, e vai fazer você ter mais vocabulário para se expressar a respeito daquilo quando você for fazer aí um trabalho, ou quando você for fazer uma prova mesmo, né, discursiva. Para quem cursa pedagogia EAD, aqui falando ainda desse terceiro e quarto ponto, tá? Presencial ou semipresencial, né, ou 100% online, vocês fazem muitos trabalhos discursivos, né? Vocês não só leem muito, como também fazem muito trabalho discursivo. E para isso, você precisa criar repertório, desenvolver repertório. Você faz isso lendo e estudando mais, e se interessando por alguns assuntos relacionados, né, aos conteúdos. Mas, eu digo para vocês que não precisa se preocupar, não precisa ler tudo que aparece pela frente, procurar todas as referências. Se você tem algo específico que te chama a atenção e que você quer se especializar naquilo ali, no seu foco de trabalho, se dedique um pouco mais a essa leitura. Isso é o que eu chamo de ser eficiente, tá? É você direcionar as suas energias para aquilo que vai te trazer mais resultado. Selecione e foque naquilo que realmente te interessa e que você quer se especializar, para você não enlouquecer, achando que você tem que ler tudo que aparece pela frente, tá bom? Então, leia muito, crie repertório, saiba interpretar, para você conseguir escrever bem, quando você precisar, né, aí, fazer trabalhos, provas, discursivas, e também para escrever relatórios de estágio, que é uma coisa que pode acontecer, né, no seu curso, nessas disciplinas, eles podem exigir, e para escrever também. E o quinto ponto, não é difícil conseguir trabalho, quero dar ênfase em cada esse ponto, porque existem muitas possibilidades, eu vou deixar um vídeo aqui que eu falo de todas as possibilidades que você tem como um pedagogo formado, e mesmo antes de se formar, você já pode conseguir trabalho. No seu primeiro período da faculdade, você pode começar a procurar um estágio. A lei do estágio, que eu também vou deixar o link aqui para você considerar, a lei do estágio fala de quais são as exigências para você começar a estagiar, você é estudante de uma licenciatura. No primeiro período, você está matriculado frequentando as aulas, você já pode começar a estagiar. Aí você pensa, ah, mas eu não tenho experiência nenhuma, não tenho conhecimento, isso não importa. O estagiário é um aprendiz, ele não é um profissional. Então você vai entrar lá sem saber muita coisa, mas você vai aprender muita coisa no seu estágio. Então desde o primeiro período, você já pode começar a procurar por um estágio. E isso vai te ajudar a fazer uma rede de contatos de trabalho, que vão te ajudar quando você formar. Então se você, por exemplo, quatro anos de curso, se você faz estágio nesses quatro anos, quando você concluir o curso, você já vai conhecer muita coisa da área da educação e muitas pessoas da área da educação. Isso vai facilitar o seu trabalho. Então desde o início, lá do primeiro período, já começa nos estágios. Quando você se formar, vai ser muito mais fácil você conseguir o trabalho, que já não é difícil. E eu aconselho você a prestar atenção nas disciplinas, ver qual que você se identifica mais, qual que você se interessa mais pelo trabalho. E aí procura estágio nessa área, sabe? Direciona todas as suas energias para esse ponto específico, procura estágio nessa área e aí faça um bom network com a galera da área, para quando você se formar, se especializar, você ter esses contatos. E é óbvio, né gente? Seja um bom estagiário, né? Não fica reclamando das coisas, não fica questionando se aquilo ali você deveria fazer mesmo ou não. Te pediu para fazer? Você se sente confortável fazendo, né? Nada assim, demais? Faça! Só faça, tá? Vai ser muito bom para você e as pessoas vão ver o quão disposto você está a aprender o trabalho e a fazer o trabalho, tá bom? Então, não é difícil, como a gente viu lá no nosso segundo ponto, né? Muita gente vai falar mal do curso e vai usar esse ponto específico para poder te desestimular a fazer o curso, mas não é difícil considerar o trabalho, tá bom? Assista o vídeo, leia a lei do estágio, se prepare e sucesso! A gente se vê no próximo, tchau!